A Feira do Conhecimento deste ano, mais uma vez, está incrível. Os alunos se superaram. Temos uma série de apresentações, desde os pequeninos, as crianças do infantilzinho, até os alunos dos nonos anos. Estamos bastante felizes com os trabalhos que foram apresentados, com os detalhes que foram apresentados e com o capricho de todos os alunos, de toda a equipe. Estamos orgulhosos. Música 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 Música